Oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Vocês sabem aí que teve um encontrinho maravilhoso que eu fiquei muito feliz e eu quero mostrar pra vocês tudo que eu recebi de presente desse encontrinho e do meu aniversário, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi. Já começando agradecendo a loja Eu e Elas, as meninas que foram todas, gente, todas levaram presente pra mim, eu fiquei muito feliz. Ai, nem esperava e fiquei muito, muito amor e no coração. Ó, sintam-se todas beijadas. Eu não sei se eu vou lembrar de o nome de todas que mandaram presentinho mas eu vou mostrar tudo e eu amei e olha, fiquei passada. Como que vocês me conhecem tanto, gente? Sabe do que eu gosto e assim, muito obrigada por todas que foram Então, sabe? Com certeza, já estão na lista dos próximos, né? E é isso, gente. Então vamos lá, eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu recebi nesse encontrinho, nesse primeiro encontrinho. Vai de lugar aqui pra ver se fica mais claro, porque eu estou com a janela aqui atrás, tá bem claro. Mas enfim, eu acredito que já dá pra ver. Vou mostrar tudo que eu ganhei, que eu, olha, fora assim um banner maravilhoso, vocês viram? A decoração, as comidinhas, a mamu doce que estava lá, que fez todas aquelas delícias pras meninas Ana Makeup, que sorteou lá, deu uma mini tatuagem Olha, maravilhoso, teve sorteio, teve um beijo pra todo mundo que colaborou, eu a vocês, muito obrigada Vou mostrar os presentinhos de aniversário, os presentinhos que eu recebi Primeiro, eu recebi esse vestido lindo da Eu e Elas Rosinha, assim, bem princesa, do jeito que eu gosto Eu me senti muito diva com esse vestidinho rodadinho, assim Eu achei ele lindo e ele é de um tecido maravilhoso, ó E esse rosê, que eu amo, aqui na frente tem um zíper e ele tem bojo E essas alças, assim, vai dar pra me usar muito no verão Obrigada, Eu e Elas, eu amei o presente Eu sou suspeita a falar, porque eu amo as roupas da Eu e Elas Aí vem numa caixona, gente, eu tirei tudo da embalagem, porque eu fiquei curiosa Então eu quis dar uma fuçada em tudo Eu recebi, esse daqui é da, eu recebi da minha amiga Sol Blog Experiência da Sol Ela estava no encontrinho e ela me deu de presente, gente Olha isso aqui, que coisa mais linda É um prato de bolo, todo trabalhadinho, assim, ó Olha que lindo esse prato de bolo Eu amei, Sol, nossa, ele é muito lindo Ele tem tipo uns bicos aqui, ó Os desenhos de uns bicos O pé dele é todo trabalhado É muito chique Eu tenho um, mas o meu é bem simplesinho Não chega a ser desse nível, é muito chique Ó, um beijo especial Eu amei O presente, deixa eu colocar aqui Aí, esse aqui eu recebi da Yara Gente, ah, é uma roupa, um amor E ela me deu esse porta-sal rosinha E pra falar a verdade, eu não tinha um saleiro E ela me deu esse saleiro, ó Rosinha, assim, bem fofo Bem lindo Amei Um porta-óleo, que eu também não tinha Rosinha, também, assim Bem fofinho, olha que tom lindo Eu amo esse tomzinho clarinho E deu outro saquinho E tudo assim, gente Viu tudo embalado, muito fofo As embalagens Aí ela deu uma cartinha Muito fofa Que veio pendurada Escrita à mão Ela tem um canal aqui no YouTube A casa dela é uma gracinha Uma fofura Toda rosinha Amiga Amei te conhecer Muito obrigada, tá? E eu, ó, vou guardar com muito carinho Na minha caixa de cartinhas E ela me deu, gente Vários brincos lindos Um mais lindo que o outro Vou mostrar pra vocês Olha esse daqui Que coisa linda Eu com cabelo curto Super combina esses brincos Fica super lindo Esse aqui, rosa Olha que lindo, amiga Que linda Eu amei Esse daqui, ó Gente, que coisa mais linda Esse brinco Amei também E esse aqui, ó Eu tô apaixonada Eu vou usar eles Agora nos eventos Eu amo essas coisas Deixa eu ajeitar aqui Eu amei Nossa, achei ele muito lindo Ó Que gracinha, gente Que amorzinho Obrigada, Yara Obrigada por você ter ido Amei te conhecer Olha, uma fofa, gente Uma fofa mesmo Ai, eu chorei Que nem uma louca Quem me acompanhou lá no Instagram Viu Praticamente passamos tudo em tempo real O que estava acontecendo E eu amei Esse outro presente aqui Eu recebi da minha amiga Grazi Do vice-cosmético Ela esteve lá no encontrinho E ela me deu de presente Uma blusa Linda Casaquinho assim, ó Tipo um blazerzinho Todo trabalhado com pedraria Bem fofo Bem lindo Olha, eu vou usar a Grazi Com certeza Muito obrigada, amiga Eu amei o presente Muito lindinho, gente Olha Amei, amiga Muito obrigada Tá? Ela mandou mais presente Deixa eu ver aqui Se eu acho Aqui Aqui Que é o outro presentinho também Que a Grazi Me deu de presente Gente, foi uma delícia Foi maravilhoso o dia Olha que gracinha Olha que gracinha Aí também Eu ganhei Gente, que eu não lembro De quem Mas esse aqui foi uma foto Que me deu Que eu Mas eu vou ter que rever os vídeos Pra ver Certinho Que ele deu Mais Olha que coisa mais linda Essa almofada Gente Também recebi de presente Eu amei, amiga Ai, que linda, gente É a minha cor predileta Vai lá pro meu quarto E eu amei Essa almofada Que eu ganhei de presente Beijo, beijo, beijo Obrigada Eu amei Muito linda Outra coisa que eu ganhei Essa aqui eu lembro Que foi da Erika Miti Erika Miti tem um Instagram De moda Fechão Muito linda E ela comprou Gente, essa coisa que Viu na embalagem De flamingo A coisa mais linda do mundo Ai eu rasguei tudo Já abri Que eu sou dessas, amiga Mas olha Muito lindo É um porta-joia Onde vou guardar Todas as minhas bijus novas Lá no meu banheiro Muito lindo De unicórnio, gente Olha isso aqui Com o tom de rosa Que eu amo E abre assim, ó De louça Olha que lindo Olha que fofura Gente, vocês são maravilhosos Vocês me conhecem Cada detalhe Cada embalagem Olha Eu, sabe Fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Assim Pelo carinho de vocês Gente, eu chorei horrores Quem viu o vídeo Viu chorando muito Esse aqui É o outro presente Que eu recebi A embalagem também Muito fofa Toda de Bolinha E tem uma cartinha É da minha amiga Solange Que eu amo de paixão Cartinha linda Que escrita A mão Solange Obrigada Meu amor Eu amo muito você Você sabe disso O arroba dela É a casinha Sonhos e afins Da minha amiga Solange Ela me deu de presente Olha que fofo Esse timing Gente De sorvete Olha que coisa mais linda É um timing De marcar o tempo De cozimento Das coisas De sorvetinho Que eu já amei Amiga Obrigada E Uma caneca Eu amo caneca Essa caneca linda Com flores Obrigada Um beijo pra você Minha linda Você é muito especial Pra mim Muito mesmo E você sabe disso Porque toda vez Que eu te encontro Eu falo isso pra você Ganhei chocolate Também não consigo lembrar Quem foi Porque eu ganhei Duas sacolas de chocolate Duas pessoas me deram chocolate E eu tipo Morri Quando eu vi Gente Eu amo chocolate Eu já tomei dois remédios De lactose Pra poder comer Esse chocolate Também Eu recebi Da Cacau Show Né Esse aqui Chocolatinho Ai amiga Eu sei quem foi Eu não consigo lembrar Do nome delas Mas eu sei quem foi Porque eu abracei Beijei muito Ó Bombonzinhos Assim Ai que delícia Quero comer E duas barras De chocolate De unicórnio Gente Rosinha Não aguento isso Amiga Não é que delícia Uma de brigadeiro E uma de orgulho De morango Hum Amiga Eu amo Chocolate Vou comer Tudo Mais uma sacolinha Aqui Da Cacau Show Também Que eu recebi Uma fofa E olha Que eu ganhei Ai meu Deus Amo Uma caneca Cheinha De bombom Olha que tudo Tava lá Enfeitando Eu trouxe Meu pé Olha gente Cheio de chocolates Maravilhosos Vou comê-lo Tudinho Delícia Deixa aqui Obrigada Ai esse aqui É da minha amiga Ai deixa eu ver Esse papelzinho Esse papelzinho Tá aqui Com o nome dela Ah Queribela Ela tem um Um instagram Muito fofo Também E ela Deu pra mim Esse creme De mãos Aqui Veio no saquinho Tudo aqui Que maravilhoso Amei Vou colocar na minha bolsa Um creme Para as mãos Obrigada Amiga Amei ter você lá Muito obrigada Olha que graça Gente E ela que faz Ela faz Promove eventos E coisa e tal Muito linda Obrigada Amiga Amei E vou usar Ai vamos ver Vamos ver aqui Ah deixa eu mostrar Para vocês As lembrancinhas Do encontrinho A lembrancinha Do encontrinho Foi esse cheirinho Aqui ó Que fofo Gente Rosinha ó Que eu dei Para cada uma Das meninas Ó que lindo Com uma coroinha É um cheirinho Que você coloca Com palitinho Rosinha E esse chaveirinho De coração Da Eu e Elas Ai que amorzinho Todas as meninas Que estavam lá Recebeu Coraçãozinho assim Com Um cheirinho Que coisa Uma linda Meu Deus Vamos lá Que ainda tem mais Presentinho Tá acabando Tá acabando Gente Recebi Nessa sacola Um outro presente Eu não sei Mas acho que Já foi por aí Que eu abri Porque eu misturei Para poder caber na mala Eu recebi Ah isso aqui Foi da Sol Gente A Sol me deu Também Esse Acredito que foi a Sol Que me deu A Solange Me deu esse colar Se não foi Perdão Mas eu achei Ele lindo É um Max Colar Eu amei Eu adoro Essas coisas E eu amei Tudo Eu amei ter vocês Lá comigo Gente Aí recebi Também Da minha amiga Esse aqui Que é um Um negocinho De pendurar De crochê Muito fofinho Ó Que gracinha Obrigada Aí aqui Tem mais presentinho A sacolinha Rosinha Que eu já amo Todo esse cuidado Coloca pra cá Bichos fofas Que eu ganhei Que eu amo Primeiro Vou abrir aqui Para vocês verem Esse É um colar Que eu achei A coisa mais linda Da vida Ó Corzinho Rosa Olha que lindo Ai que amor Meu Deus Lindo 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 Ai vou usar tudo Gente Porque eu adoro Essas coisas Adoro Essas coisas Vou colocar No meu porta Já é novo Que a minha amiga É que me disse Me deu Esse aqui É um brinco Olha que lindo Esse brinco De folhinha rosa Tudo esse tom de rosa Que eu amo Porque vocês sabem Que eu adoro Esse tom de rosinha Clarinho Que eu acho Muito fofo Esse tom de rosa Chá Que é esse tom aqui Que eu adoro usar Esse aqui Eu ganhei também De Que eu amo Oncinha Gente Tem uma bolsa Uma mala De oncinha E eu ganhei Esse colar Vou mostrar pra vocês Que eu ganhei Olha De coração De oncinha Que eu vou usar Com o sapato Que tá ali Que eu também ganhei Gente Eita Que deu um nó Aqui Gente Não consigo tirar Deixar aqui no saquinho Pois o tempo Vou tirar Muito lindo E uma pulseirinha Bem delicada Bem fofa De coração Também ganhei De aniversário Essas flores Da minha amiga Vanessa Lá da loja Olha que linda Gente E elas são Naturais Então eu tô morrendo De medo Delas morrerem Porque elas são Lindas De viver Muito lindas Ó Vou colocar ali Na minha mesa No meu quarto Daqui a pouco Espero que viva Bastante essas flores Porque elas são Perfeitas Essa bolsa Linda De pelinho Com corrente Linda E o beija-flor Tá indo ali Visitar a gente Bebendo água Muito linda Ganhei Da minha amiga Dani Esse perfume Que eu já tô usando Ela me deu No dia do meu aniversário Então eu já tô usando E ela sabe Que é o meu predileto Esse da Egeo Da Boticário E Obrigada amiga Amiga de presente Esse Chinelinho lindo Da Via Marte Rosa assim De saltinho Transparente Aqui Olha que lindo Que eu ganhei Essa carteira Linda Tem outra carteira Que tá chegando Também Que eu ganhei Só que daí Eu mostro pra vocês Em outro vídeo Uma carteira preta E esse sapato Bem lindo Da Visano De oncinha Com pelinho Que combina Com o coração Olha que lindo Ele é todo De pelúcia Aqui ó Bem perua Bem lindo Bem tudo Gente Foram esses Os presentes De aniversário Os presentes Do encontrinho Eu tô muito feliz E muito grata Por todas as pessoas Que foram Muito obrigada Vanessa Muito obrigada As parcerias Muito obrigada A todas Eu espero que Seja o primeiro De vários De muitos Eu amei Eu amei mesmo Eu me emocionei Muito E sou muito grata A Deus Então é isso Um grande beijo Fique com Deus E até amanhã Tchau Tchau